Léo Dubbis Oficial Olá, turminha! Versão Brasileira Léo Dubbis Oficial Ah, que tédio! Hum... Ah, já sei! Eu tô lindão, eu tô arrasando. Como é? É Gugu Dadá? Seu cínico! Mas o que você quer, papai? Nós vamos sair. Pra onde? Onde você quer ir? Comida. Todo dia é isso, bosta? Ai, nem sei por que eu pergunto. Vamos logo, vai! Ô, pai! Pode falar, filhinho. Onde é que tá o pessoal daqui de casa? Devem estar no quarto. Onde é que tá a mamãe? Tá no trabalho de herói, sabia? Ah, quando vamos ver ela lutar? Logo, logo. Uhul! Não, não! Papai, você é feião. Na vontade de comprar! Para de reclamar! Eu tô com fome! Ah, tá bom! Vamos logo comer! Obrigado, papai! Horas depois... E aí, filhinho? Gostou de hoje? Amei, papai! Você é o melhor pai do mundo! Eu te amo, papai! E aí, bora tomar banho? Vai lá se trocar! Vai logo, pai! Se troca, meu! Ah, tô indo! Filho da mamãe! É você quem vai lavar a louça hoje! Eu, hein? Oh, pai! Ai, meu coração! O que foi? O senhor é muito feio! O quê? É que o tio Kirishima pediu pra falar! Kirishima! Eu pensava que ele não ia falar! Ah, vou tirar disso! Tá mal chato! Vê se cala tua boca e vê a Peppa logo! Cheguei, cambada! Papai! Filho! Oi pra você também, Katia! Cadê o avião? Amo vocês, meus bebês? Também te amo, meu amor! Eu também amo a mamãe! Algumas horas depois... Boa noite, bebê! Mamãe noi classe! Tchau, tchau.